Pão de vida a novo, Pão dos anjos dado aos homens, Alimento que sustenta o mundo, Fonte esplendida de graça, Pão que dá vida, Vinho para a salvação, Corpo e sangue para a vida eterna, Fonte de graça para o mundo, O Cordeiro imolado, Nossa verdadeira Páscoa, É seu sangue por nós derramado, Firmando a nova aliança, Pão que dá vida, Vinho para a salvação, Corpo e sangue para a vida eterna, Fonte de graça para o mundo, No deserto alimento, Nutre o povo a caminho, Sois sustento, Verdadeira força, Para a igreja neste mundo, Pão que dá vida, Vinho para a salvação, Corpo e sangue para a vida eterna, Fonte de graça para o mundo, Vinho para a salvação, Vinho para a salvação, Vinho para a salvação, Vinho para a salvação, Que refresca nosso coração, Sois por nós o precioso fruto, Vinho para a salvação, Vinho para a salvação, Corpo e sangue para a vida eterna, Fonte de graça para o mundo,